Eu passei por essa situação em Brasília. E não para! Você passou em Brasília? Em Brasília. Como repórter de política em Brasília, eu fiquei em Brasília de 2002 a 2005. Eu nunca falei publicamente sobre isso porque eu achei que a maneira que, como eu lidei com o problema, eu saí bem defendida. Eu me defendi bem e não senti necessidade de fazer nada mais. Faria, se fosse uma coisa ostensiva, que tivesse continuado depois. Mas em 2005, no auge do meu salão, quando o Roberto Jefferson estava na Câmara, colocando todo o escândalo no ventilador, eu tinha feito a ancoragem ao vivo daquilo a tarde inteira e depois eu precisava fazer entrevistas para repercutir o que o Roberto Jefferson tinha falado. Eu fui atrás do líder do governo, eu estava numa saleta esperando por ele, entrou uma liderança da base, digamos, de menor patente. Quando ele se viu sozinho comigo numa salinha pequena, ele me emparedou contra a divisória, não era nem parede, na verdade, ele me cercou contra a divisória, veio para cima de mim tentando me beijar à força e dizendo palavras de cunho sexual grosseiras, violentas. E na hora eu fiquei tão assustada, mas ao mesmo tempo eu me senti com tanto medo que eu tinha que ter uma reação para sair dali, porque eu estava sozinha com ele, o cinegrafista não tinha chegado para gravar a entrevista com o líder. Eu estava com o microfone na mão, eu consegui colocar a mão no peito dele para empurrar e eu lembro exatamente das palavras que eu disse que, assim, foi a minha salvação. Eu falei, o seu partido está numa situação difícil demais hoje para o senhor se ver envolvido num escândalo de assédio sexual. É isso que o senhor quer? Fiquei muito brava, olhei para ele muito brava, assim, tremendo por dentro. Eu falei, nunca mais se aproxime de mim, nunca mais. E aí depois ele acabou renunciando para não perder os direitos políticos. No mesmo dia, quando eu terminei o meu trabalho, eu relatei para minha chefe, eu tinha uma chefe mulher em Brasília, e ela falou, eu vou fazer com você o que você quiser. Quer ir na polícia, vamos juntas à polícia, à polícia legislativa, quer falar com a mídia, vamos denunciar. Eu falei, nesse momento, não. Porque eu não queria naquele momento, que já era tão difícil, o escândalo político tão grande, e eu temi também o julgamento. Porque as pessoas falam assim, quer aparecer. Ah, está falando porque quer aparecer. Isso acontece muito. E o preconceito não vem só dos homens. Isso é a coisa, eu acho mais importante da gente dizer. O preconceito também vem das mulheres. A mulher denunciou, depois de apanhar do marido algumas vezes, morar dois, três anos nessa situação, ah, está falando isso, mas é mulher de bandido, gosta de apanhar. Mulheres falam isso. A figurinista que denunciou o ator, que cometeu um assédio sexual, ah, garanto que ela era amante dele. Hum, essa aí, não me engana. A gente escuta isso de mulher. Então o preconceito... A culpa é da vítima, né? A vítima é condenada várias vezes. Ela sofre o assédio, ela sofre a agressão, depois ela sofre o preconceito, ela é julgada, ela é ridicularizada, ela é difamada. Então, assim, isso tem que acabar. Por isso que o preconceito de todos nós tem que acabar. A gente tem que ensinar para os filhos da gente. Você encontrou com esse cara depois de novo? Algumas vezes, inclusive depois. Agora, já trabalhando na Record, voltei a Brasília para a cobertura do impeachment, já o vi outras vezes, ele não se aproxima de mim. Eu nunca mais o entrevistei e nunca mais o entrevistaria. Nunca mais o entrevistaria. E se ele tivesse tentado qualquer outra coisa, eu, de fato, teria procurado a polícia legislativa. Naquele dia, falei, não quero estar na manchete, quando a manchete é o mensalão. Eu não quero essa aflição para mim. E essa é uma outra coisa que tem que se respeitar. A figurinista que denunciou o ator preferiu não ir para a justiça. E foi condenada por isso. Ah, mas então se era verdade, por que não foi para a justiça? Gente, as mulheres têm direitos. Elas têm que ser respeitadas como um indivíduo completo. Eu decido a minha situação. Como eu me sinto agredida? Como eu devo me defender? Qual a estratégia? Eu preciso ser amparada, não ridicularizada. Não de falar. É isso que eu acho. Isso que eu acho que eu acho. Exatamente. A gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, e eu fiquei em dúvida se eu contaria ou não o caso que eu passei. Eu não vou contar os detalhes, né? Mas vou contar uma coisa ruim que aconteceu. Eu precisei ir à delegacia denunciar, porque eu fui ameaçada, né? Enfim, uma arma de fogo. Uau! E eu cheguei na delegacia tremendo, assustada, sozinha. Eu morava com essa pessoa. E aí o delegado falou, você deve ter feito alguma coisa, né, para ele fazer isso. Mentira. Falou. E aí ali ele me desmontou, porque ele era a minha única esperança. Meu pai morreu quando eu era muito pequena, então eu não tinha uma figura masculina para me defender, né, Rô? Como a gente estava conversando, às vezes o pai, o irmão, toma as dores. A minha única esperança era o delegado. O machismo também está na instituição. E ele falou para mim, ah, com certeza você fez alguma coisa. E eu não tinha feito absolutamente nada, muito pelo contrário, eu era apaixonada. E fui ameaçada, enfim. Então eu vivi na pele uma coisa que a gente noticia todos os dias. Tchau, tchau.